Sempre precisamos de inspiração para estimular a criatividade. E às vezes, gente, a gente fica martelando nessa ideia de eu não tenho criatividade. E aí isso vira o quê? Vira uma crença limitante. Vocês sabem o que é crença limitante, né? Crença limitante é uma coisa que a gente acredita que a gente não consegue fazer, que atrapalha a nossa vida. E às vezes isso aconteceu porque alguém traumatizou a gente lá no passado e falou ou que alguma coisa que a gente fez estava feio, não estava bom. E a gente assimilou isso lá dentro do cérebro e criou essa crença negativa de não ter a criatividade. Então a gente precisa se libertar, porque todo mundo pode desenvolver a criatividade. É igual um estudo. Você vai estudar o Pinterest. Olha que alegria estudar o Pinterest para ter criatividade.